Achei para todo mundo, o título do vídeo está dizendo aí, é o seguinte, aqui no Japão, eu já mostrei aqui que essa menina trabalha fazendo limpeza no quarto do hospital e ela faz também limpeza nos banheiros, no banheiro geral, no banheiro lá do quarto, no banheiro lá do hospital no geral. Aí eu, conversando com ela, perguntei assim, perguntei não, eu falei para ela assim, olha, tem uma coisa que eu acho muito curiosa, muito que eu sempre achei curioso e sempre me incomodou esse negócio aí, é o seguinte, aqui no banheiro público, independente se é de parque, se é de restaurante, seja lá o que for, banheiro público, que é grande, que cabe um monte de gente, tá? Normalmente, quando você está lá dando, é, fazendo, dando aquele mijão bacana assim, chega uma tiazinha, chega uma tiazinha para limpar o banheiro e aí a gente fala tiazinha, mas é, tem galera igual ela assim, que não é nova ainda, de cinquenta e poucos anos, às vezes até quarenta e poucos anos, entra lá e fica fazendo limpeza de boa, às vezes, às vezes você está, você está, você está mijando assim, naquele mijador de homem, assim, Aí, tem um monte assim, do lado assim, a tiazinha, às vezes, está limpando, você está do teu lado, assim, e nem se incomoda com, 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 contigo aí, mijando ou não mijando, tipo assim, você fica incomodado, você fica querendo guardar a anaconda, tal, assim, né? Anaconda, no meu caso, claro, né, Maurício? Aí, o que acontece, aí, ela limpa assim, de boa, né, tipo, sem, sem problema nenhum, e é comum, é tão comum, e a gente fica incomodado com esse negócio, né, e eu, aí eu perguntando pra ela aqui, como que é o negócio lá no, no banheiro, onde é que ela, que ela limpa lá no, no, no hospital, aí ela disse que, Depende do lugar, como no hospital, onde ela trabalha, eles fecham, põem a plaquinha lá na frente, que não é pra entrar na hora que está limpando, e ninguém entra, tipo assim, pra ir usar o banheiro, aí eles limpam, tal, mas isso é uma regra do hospital, lá onde ela está, Mas, no geral, quem mora aqui no Japão sabe, a cheiazinha entra, normal, limpa lá o que tem de limpar, e fica lá, esfregando o chão, tal, e sei lá, fazendo xixi, cocô, fazendo o que se for, né? Às vezes, não sei, o zoinho fica de lado, assim, querendo olhar aí a piroca, alguma coisa parecida, não sei também, né, mas vai saber também, né? Aí, mas é uma coisa que acontece muito, muito, é, frequente aqui, né, tipo assim, é muito normal a, a galera da, da limpeza entrar no banheiro, e tá cheio de homem, tá cheio de piroca ali, pendurada ali. Como é que é? E entra, e limpa, vai, faz tudo que tem de fazer, e tá de boa. Aí, uma curiosidade que a Oxar falou pra mim aqui, que há 40 anos atrás, quando ela foi no, 40 anos atrás, Da Ò таких triggersんな TC, alguns anos de equipe lidar no câncareiro? Mas, um, uma ideia classificável de a gente simplesmente pensaria, Então, ela foi há 40 anos fazer uma excursão, um trabalho lá com jovens da escola, alguma coisa assim. Aí ela disse que chegou num local, num banheiro público, onde que o ônibus parou e disse assim, ó, aqui é o banheiro, vão no banheiro, tipo assim, né? Aí ela, eles desceram, no caso, as molecadas desceram, as mulheres tinham... Deu, não, não comou, então, ok, né? Deixa eu ir, né? Aí as mulheradas desceram pra ir no banheiro, entraram num banheiro grandão, assim, onde o ônibus parou e aí as meninas desceram, as japonesas que estavam com elas, né? As meninas desceram e entraram no banheiro e já saíram correndo do banheiro, tipo, desesperadas, assim, né? Aí ela, aí ela falou assim, ó, o que aconteceu? Aí a pessoa, vai lá ver, vai lá ver, vai lá ver. Aí ela pegou e entrou no banheiro, quando ela entrou, ela disse que... Era um banheiro bem grande, assim, bem amplo, e nesse banheiro não tinha divisão de nada, era um... tinha uns buracos, um monte de buracos furados, assim, no chão e as moeradas que estavam usando, as chinesas do local, né? As chinesas de lá mesmo, estavam todas acolcadas e fazendo suas necessidades de bundinha de fora e tudo mais, assim, tudo junto, assim, sabe? Uma coisa, assim, totalmente impensável para nós, nós brasileiros, até mesmo no Japão, né, cara? Então, ela ficou de cara com essa cena e isso foi há 40 anos atrás. Ela não sabe dizer se hoje em dia já mudou, mas ela disse que tinha esses buracos aí que ela ficou impressionada com o negócio. Então, é isso, é só mais essa curiosidade aí a respeito dos banheiros aqui do Japão, né? Que realmente a gente fica incomodado quando a galera vem fazer limpeza. Geralmente é mulher, dificilmente vai ter um homem fazendo limpeza no banheiro público, assim, dificilmente. Geralmente é as mulheres. E nem sempre é vovó que faz, não. Geralmente é uma herada ainda nova, ainda tal que faz. Então, incomoda bastante isso aí, né? Então, não sei se... Não me lembro no Brasil de ter pessoas fazendo limpeza enquanto você está usando, principalmente o homem, assim, né? Com a piroca de fora. Mas como aqui é piroquinha, geralmente é a herada no livro. Eu nunca vi um japonês reclamar ou fazer alguma coisa parecida, né, cara? Mas é isso. Então, achei para todo mundo aí. Vem cá, vem cá. Você já comentou? Nossa! Você é gente boa! Não sabia! Peração, carinha! Muito obrigada por ter comentado! Peração, carinha! Peração, carinha! E o menino, quando eu tenho irmão na mão Sempre vem para o menino Onde tu se derrubou Se eu mexo pra ele chamar Ô menino, tu não chora 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 Ô menino, pois não é choro Se eu mexo pra ele Achei! Ela vai sentar você aqui, ela vai pôr você no colo E ela vai fingir que você é a Kátia ainda Que você é neném, bebê E senta É igual a Kátia, Paca Não, é assim, aquele igual Kátia É isso É uma vontade que ele tem Que ele queria Porque ele queria viver Porque ele só mamou na mamadeira Uma vez, obrigadamente Fica quieta aí, cabeçudo É nem assim mesmo, inquieta Para, 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 para Para mamar, para mamar, para mamar Hum, tá gostoso Tem que tomar toda essa água aí Tem que tomar toda essa água aí Tem que tomar toda essa água aí mano Depois a Tia Paca vai te colocar para rotar, tá? Olha a cena Olha a cena Não, isso aqui É uma vontade que ele tinha De, 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 de mamar Pegar na mamadeira Porque ele só mamou uma vez Nessa mamadeira Não nessa, né? Mamadeira Isso aconteceu Há exatamente seis anos atrás Quando ele tinha, ele tinha acho que cinco meses Eu saí com ele lá para Guma No estado vizinho Na casa da minha irmã mais velha Cheguei lá e a Lua não foi Tá bom? Ele só tomava leite do peito A Lua tirou o leite para mim E quando ele começou a chorar lá na casa da tia Eu peguei e enfiei na mamadeira para ele E ele tomou um pouquinho Até o tio virou Tinha? Deu mamadeira para ele Acabou? Acabou? Ele veio e cantou na mamadeira Ai, caramba